Olá a todos, para quem não me conhece eu sou secretário de saúde aqui da cidade e com o comitante a isso eu também sou presidente do conselho municipal de saúde porque no meu ver, a palavra mais certa seria uma discrepância desde que eu entrei na primeira reunião que eu tive eu achei isso fora de questão, ou seja, como que eu posso fiscalizar a mim mesmo era contra os meus princípios e quem estava comigo lá desde o início ouviu essa minha fala e era um desejo meu que essa transferência de poder, vamos dizer assim, de fiscalização fosse executado por outra pessoa, da sociedade civil organizada, obviamente e que não tinha sentido nenhum o órgão que está incumbido de fiscalizar os atos do gestor municipal na pasta da saúde fossem a mesma pessoa então, obviamente, isso era totalmente fora de contexto isso foi perpetuado, eu não sei quanto tempo, mas por muito tempo essa dinâmica do fiscalizador ser o mesmo que é fiscalizado dentro desse novo cenário que a gente tem no nosso país isso não cabe mais, não cabe mais esse tipo de comportamento não cabe mais esse tipo de layout, vamos dizer assim os tempos são outros, as pessoas têm o direito de opinar de se candidatar, de se fazerem presente dentro de uma coisa que é tão importante quanto a saúde e dentro desse cenário todo que a gente está falando eu não podia me furtar e deixar isso como se não me incomodasse mas me incomodava quem estava aqui na minha primeira, como o Brito, o Marzinho o meu primeiro discurso foi exatamente isso como é que eu posso me fiscalizar? não é possível isso não coaduna com a realidade que a gente vive hoje então eu, no primeiro dia, como presidente e como secretário eu pedi para que se movimentasse uma mudança nesse aspecto que hoje finalmente se concretizou mas você vê como as coisas, quando a gente quer fazer o certo como é difícil no nosso país porque muitas forças agem ao contrário do que a gente quer não desejam que isso aconteça que isso aconteça e foi um desafio um desafio até menor meu mas mais das pessoas que ativamente no Conselho Municipal estavam atuando porque assumir a pasta de secretário e de presidente de um conselho é muito difícil você assumir e desempenhar bem os dois papéis ou você faz um bem ou faz outro não é possível pela enormidade de atribuições que um secretário de saúde tem ele conseguir também fazer um bom papel no Conselho Municipal e o papel dele é justamente o de fiscalizar o gestor então é totalmente paradoxal esse posicionamento primeiro que não dá tempo só se o tempo tivesse o dia tivesse mais de 24 horas é humanamente impossível também fisicamente e emocionalmente você suportar essas duas atribuições enfim para encerrar eu acho que isso é um passo que está se dando esperamos não retroceder porque a maioria dos governos que já passaram por aqui retrocederam a alguns aspectos não só financeiros da cidade mas também de liberdade de expressão das pessoas poderem comentar o que querem das pessoas poderem falar o que estão a fim de falar que tem todo o direito lógico que tem responsabilidade quando você também fala o que quer sem nenhum tipo de critério você também tem responsabilidade sobre o que você fala mas o direito de falar, de opinar isso não pode ser tolido de ninguém e a principal prerrogativa nossa nesse governo é que deixaram as pessoas falarem seriam ouvidas mudar certos aspectos que vinham convencionalmente sendo colocados ou melhor, impostos porque não foi opção de ninguém isso foi bem ao longo do tempo sendo imposto como uma forma de governo e o conselho municipal de saúde ele não pode estar atrelado a governo ele tem que estar atrelado a cidade porque o governante muda mas o conselho é perente então ele tem que ser atrelado alguma coisa que melhore a cidade melhore o atendimento ao cidadão e não ficar atrelado a algum governo porque quando a gente atrela de forma política um conselho que tem na sua essência a função de fiscalização a gente faz muita pista grossa quando a gente está atrelado a algum grupo político então quanto mais heterogêneo ele for e aqui na hora da votação que vai existir eu acho que a composição tem que ser a mais heterogênea possível por quê? porque ela sendo heterogênea ela dá a capacidade de interpretação sobre vários prismas se a gente bota todo mundo pensando igual dentro dessa 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 função a gente perde o principal a principal coisa da democracia que é o direito ao contraditório então quanto mais for heterogêneo a composição das chapas mais funcionalidade ela terá na fiscalização então para encerrar meu meu breve discurso aqui até porque hoje eu estou um pouco é abafado vocês sabem né a gente está com atraso de salário eu tenho que me deslocar para lá para tentar hoje efetivamente isso vai acontecer daqui mais tarde o pagamento dos funcionários me restam né a serem efetivados hoje o pagamento então eu vou ser breve aqui na na minha estada aqui para também de certa forma é eu acho que a presença ou a não presença do secretário não inibirá as pessoas de achar que está vinculado algum ao secretário ou a algum tipo de governo não vocês tem que estar vinculados tem que estar é vocês tem que estar motivados pela ação para o próximo que é fazer o bem quando a gente não sabe a quem isso não tem preço então o destino aqui da da gestão está na mão de vocês aqui não é só o gestor que ele vai decidir por tudo vocês também vão colaborar de certa forma cumprindo o papel de vocês que não é remunerado na na sua totalidade aqui exceto em alguns casos mas é a dedicação do horário da do pensamento de defender a quem vocês nem conhecem então eu queria é colocar uma sementinha no coração de vocês aí que é pensasse dessa forma na hora de executar o que vocês vão fazer hoje que é uma nova presidência uma nova caminhada e colocasse essa semente de pensar que quanto mais heterogêneo for a composição mais eficiente ela é na fiscalização tá bom muito obrigado aí bom dia a todos bom dia a todos é como o nosso secretário já foi breve na fala dele é eu gostaria também hoje é chamar para compor a mesa aqui ao lado do secretário a Sandra Brandão que ela é representante da Baixada Litorânea do Conselho Estadual de Saúde por favor Sandra e nós vamos como o secretário logo falou e nós já estamos tão enrolado com isso tão atrasado com isso tudo na nossa vida tá atrasado aí a gente já vai entrar direto logo dando posse aos conselheiros porque todo mundo também nós temos nossos afazeres nossos compromissos e aí a gente já vai pedir logo pra ir começar dando a posse aos conselheiros porque algumas tem compromissos importantíssimos levar como uma menina que levar o filho ao médico tá então a gente vai dar posse depois a gente vai seguindo a nossa reunião eu só vou ler primeiro aqui a parte a pauta a pauta da reunião